Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu estou bem com graça de Deus. Espero que vocês também daí do outro lado estejam todos bem com a graça de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Lila Matos, sou aqui do canal Vitrino Godricor e Crochê. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós iremos para a segunda aula dessa semana do nosso barradinho para pano de prato ou para até um tapete ou um suplá, aonde você quiser colocar esse barradinho, tá? São peças barradas simples e fáceis que eu tô trazendo essa semana para alavancar as suas vendas aí com paninhos de prato. Nós iremos precisar de um barrado, de um pano com caseado simples, tá? Uma agulha para crochê, no meu caso eu vou estar usando a número 2, e uma tesoura para o arremate. Eu vou estar usando a linha vermelho forte, tá? Não, vermelho vivo dos Barbante Soberano da Eco Brasil. Você pode usar a linha que você tiver aí na sua casa. É um barradinho bem simples, principalmente para você, meu amigo e minha amiga, que está iniciando agora na arte do crochê. Mas antes de dar início a nossa aula, eu vou pedir para você, ainda que não é inscrito no canal, inscrever-se, ativar aquele famoso sininho para receber as nossas notificações. E vem seguir nosso perfil lá no Instagram, que é arroba Leila Vitrine do Tricô Crochê. E o link do meu Instagram está aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também, eu vou deixar para você, meu amigo e minha amiga que ainda não sabe fazer um caseado simples, eu vou deixar o link de uma aula rapidinho, que eu ensino a fazer um caseado simples. E também vou deixar uma playlist de barradinhos de panos de prato, onde você tem mais de 30 barrados aí, para se deliciar e crochetar. Ainda mais para aquele que está aprendendo, treinar o seu crochê. Então, bora comigo, bora começar a aula. Já estou aqui com o meu caseado, tá? Mas como você vai começar a casear esse pano? Você vai começar a casear ele daqui e dar a volta nele e terminar aqui. Para que, Leila, isso? Para que o nosso barrado não fique pelo avesso, porque esse barrado são barragos de quatro carreiras. Carreiras ímpares. Não, carreiras pares, desculpa. Quatro carreiras, carreiras pares. Quando é carreiras pares de ida e volta, geralmente, nós começamos pelo lado do avesso, para o nosso barrado ficar certinho pelo lado do direito, tá bom? Então, terminou aqui, já fiz aqui o meu caseado. Aí, você vai virar o seu trabalho, tá? Vira o seu trabalho, vamos subir aqui. Três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto. Uma, duas, três. Vai fazer mais três, que é para o espaço. Uma, duas, três. Vai laçar a sua agulha nesse primeiro ponto baixo, vai fazer um ponto alto. Aí, você vai fazer uma, duas, três. Vai laçar a sua agulha e no próximo ponto baixo, vai fazer um ponto alto. Você vai fazer esse procedimento por toda a extensão aqui, da onde nós iremos fazer o barrado. Vai fazer três correntinhas e um ponto alto no próximo ponto. Três correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. No ponto baixo da base, ok? É uma carreira inteirinha de ponto grade. Vou fazer a minha e volto com vocês. Prontinho, já fiz toda aqui a minha carreira, tá? De ponto grade. Já virei o meu trabalho aqui para darmos continuidade. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos subir três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto alto. Uma, duas, três. Vamos aqui, dentro desse espaço, vamos fazer dois pontos altos. Um e dois. Aqui em cima desse primeiro ponto alto aqui, vamos fazer outro ponto alto. Então, nós ficamos com um conjuntinho de quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. Conferem? Agora, você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vai laçar a sua agulha, vai vir aqui nesse próximo ponto, e vai fazer um ponto alto. Dentro do seu espaço, faça mais dois pontos. Um e dois. E dentro aqui do... E sobre esse primeiro ponto aqui, o próximo ponto, vai fazer um ponto alto. Então, nós terminamos novamente com um conjuntinho de quatro pontos. Conferem? Agora, você vai fazer uma, duas, três correntinhas e vai repetir esse processo aqui. Então, vamos no próximo ponto. Vamos fazer um ponto alto. Dentro do espaço, eu vou fazer mais dois pontinhos. Um e dois. E aqui no próximo ponto, eu vou fazer mais um ponto. Então, nós ficamos aqui desta forma. Você vai fazer isso por toda a sua volta, por toda a sua carreira aqui. Até chegar lá no último ponto. E aqui, você vai colocar aqui o último ponto na terceira correntinha, tá bom? Então, você vai fazer um quadradinho cheio e um quadradinho vazio. Um quadradinho cheio e um quadradinho vazio. Terminou os quatro pontos? Três correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, mais dois pontos dentro dele, mais um ponto aqui no próximo ponto. Faça toda essa carreira e volte aqui comigo. Prontinho. Outra coisa que eu falei que eu não havia falado pra vocês, nós temos que ter uma quantidade par aqui embaixo, tá? De quadradinhos. Não pode ser ímpar. Tem que ser par, ok? Então, vamos lá. Vira o seu trabalho. Vem aqui. Vem, faça uma correntinha. Aí, aqui dentro, você vai fazer um ponto baixo. Ficou assim. Aí, você vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vai laçar a sua agulha. E dentro desse espaço, nós iremos fazer um leque. Vamos fazer, primeiro, três pontos altos. Um, dois, e três. Aí, você vai fazer duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Formando assim, um leque. Olha só como ficou. Confere. Aí, você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vai aqui no próximo espacinho vazio. Vai fazer um ponto baixo. Vai subir. Uma, duas, três. Vai no próximo espaço e vai fazer um leque. Vai fazer três correntinhas. Dois pontos altos. E três correntinhas no mesmo local. Um, duas correntinhas. E os meus três pontos altos no mesmo local. Formando assim, o meu lequezinho. Agora, que nós fizemos o nosso leque, vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos aqui no próximo espaço e vamos fazer um ponto baixo. Aí, uma, duas, três. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer um leque. Então, você vai fazer isso por toda a sua carreira. Uma carreira com leque... Um espacinho com leque e um espacinho com ponto baixo. Esse ponto baixo vai ter três correntinhas de um lado e três correntinhas do outro. Tá bom? Você vai fazer isso por toda a sua carreira. Aí, eu volto com vocês para darmos continuidade. Prontinho, já voltei com vocês. Olha só. Aqui no último, tá vendo? Foi o último quadradinho vazio, ficou um leque. Então, nós vamos fazer aqui. Três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos aqui nesse primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. Ficando assim, tá? Aí, você vai virar o seu trabalho. Vai subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai laçar a agulha, vai vir aqui dentro e vai fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Aí, você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vai voltar e vai fazer um pontinho baixo formando um picô, tá vendo? Aí, você vai fazer três correntinhas de novo. Uma, duas, três. Volta aqui, pega as duas perninhas, ó. E faz um ponto baixo. Formou o segundo picô. Aí, de novo. Uma, duas, três. Volta aqui, ó. Segundo ponto baixo. Formou um picô. Aí, laça a agulha e aqui dentro faça três pontos altos. Então, nós continuaremos com o leque, só que agora, dentro do nosso leque, teremos três picôzinhos. Ficaremos assim. Confere? Aí, você vai fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai vir aqui nesse ponto baixo e vai fazer um ponto baixo. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco. Vai vir dentro do seu leque. Vai fazer três pontos altos. Um, dois, um, dois, e três. Aí, faz três correntinhas. Volta aqui, ó. E faça um ponto baixo. Formando um picô. Aí, três correntinhas de novo. Uma, duas, três. Volte aqui, nesse espacinho aqui de dois pontos, ó. Pegou as duas, tá vendo como eu pego? E faz um ponto baixo. De novo. Uma, duas, três. Volta e faz um ponto baixo. Formando assim o seu terceiro picô. Aí, laça a agulha e aqui dentro faz três pontos altos. Um, dois, e três. Aí, faz cinco correntinhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Vem aqui no ponto baixo e faz um ponto baixo. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Volta para o leque e vai repetir o mesmo processo que nós fizemos. Ok? Então, você vai fazer esse processo por toda a sua carreira, tá bom? Vai terminar aqui. Eu fiz o leque, né? Você vai fazer o leque dessa forma que nós fizemos com os três picô. Aí, nesse último leque, você vai fazer ele. Vai fazer cinco correntinhas. Aí, vem aqui nesse ponto baixo e vai colocar um ponto baixo. Tá bom? Aí, você pega, corta o seu barbante. Faz o seu barbante, ó. Corta a sua linha. Faz os seus arremates. E volta aqui comigo. Já deixa o seu like aí, tá bom? Vou fazer aqui o meu e venho mostrando pra vocês como que ficou o meu. Prontinho. Já voltei. Já finalizei aqui a minha carreira. Eu vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer os meus acabamentos, tá? Ó. Terminei aqui. Coloquei um ponto baixo aqui, né? Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou descer aqui pra carreira de baixo, ó. Tá vendo? Essa carreira aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui de novo. Uma, duas, três correntinhas. Vou descer bem aqui na pontinha do meu ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Aqui pelo meu avesso. Vou aqui, assim, no pezinho do meu ponto. Faço outro ponto baixo aqui, no caso. Tá vendo? Dou mais uma puxadinha. Corto o meu, a minha linha. Tá aqui. Aí, eu vou pegar aqui assim, vou puxando, ó. Cada pessoa tem um jeito de fazer o acabamento, tá? Esse aqui, eu sempre faço assim, porque não tem, não desmancha, tá? Já é anos que eu faço assim. Eu sempre desço e dou os meus nozinhos aqui no finalzinho. Porque assim, a minha cliente pode lavar, colocar na máquina, no tanquinho. E não vai desmanchar o meu trabalho. Então, meus amores, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou o meu barradinho. Olha só que coisinha fácil, gostosa, mimosa e muito linda, né? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, ó. Se gostou, dá um like, deixa o comentário. Se tá gostando dessa semaninha aí de barradinhos de pano de prato, deixa aí no comentário também. E espero que vocês façam um de cada pontinho aí que tá vindo aí. Essa aqui é a segunda aula. Ainda teremos mais cinco aulas aí. Fica ligadinho no canal durante essa semana, tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.